Bom dia, primeiramente agradecer pelo carinho, pelo respeito, como você frisou no início do ano, teve o jogo lá em São Felipe, a gente foi muito bem tratado, correu tudo bem, aqui também hoje é um grande final na verdade, porque um jogo como foi hoje, do alto nível que foi, é digno de uma semifinal, bem disputada, sem pagadaria, arbitragem muito boa, e o trabalho que a gente vem fazendo lá é um trabalho árduo, a gente reativou todas as modalidades de esporte, não só futebol, em todas, e a gente vem trabalhando muito, desde janeiro a gente não teve um dia de folga, e a gente agradece muito a Deus, primeiramente a Deus, que é o nosso prefeito, Dinho, Dinho de Mota, que vem dando um apoio total ao esporte de laje, e graças a Deus o esporte está andando muito bem, o povo está gostando demais, acho que lá a gente está muito parado em termos de esporte, sete anos parado, e graças a Deus, Deus deu essa oportunidade de a gente reativar tudo, nossa diretoria de esporte está de parabéns, porque somos guerreiros, porque dia a dia trabalhando ali, acordando cedo, a gente vê assim, porque a competição de base acha que é fácil, não é fácil, é muito difícil, mas graças a Deus a gente conseguiu nosso objetivo, que vai chegar à final, e uma final digna, porque o jogo foi muito difícil, em alto nível, com as duas equipes com chances de passar, claras, mas graças a Deus, laje, estamos em uma final, quem sabe a gente possa levantar o título, no primeiro trabalho já, no primeiro ano, isso é importante demais para a gente. O diretor de esporte, André, está aceitando aqui, e também o trabalho que você é voltado para a questão do boxe, inclusive aqui em São Felipe, vai estar acontecendo aí nesse final de semana, três dias aí do campeonato municipal de boxe, como é que está a preparação também do boxe lá em laje? Está muito boa, muito boa, um bom trabalho, um trabalho muito bom, muita gente passou novamente a prestigiar o boxe, na verdade, que tinha dado uma esfriada, mas graças a Deus, reativamos lá também, o professor Tony, que é o responsável, a diretoria de esporte, a prefeitura municipal de laje, os prefeitos dando todo o apoio, e com certeza eles vão estar aqui prestigiando, tenho certeza disso, que vai ser um grande evento, parabenizar a cidade de São Felipe, pelo trabalho, e pelo evento, e que Deus abençoe a todos, e que a gente possa ter um final de semana de paz. Agradecer aqui a participação de nós, mais uma vez, deixa sempre o microfone da rádio, São Felipe Filho, que tem o meu site, aí eu estou sem reposta, a sua disposição, e algo mais acrescentar. Tamo junto, misturado, que Deus abençoe, meu irmão. Parabéns pelo seu trabalho, hein? Valeu.